Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Meu nome é Karen Jobim e eu estou com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 minutos. E iniciando o nosso programa eu trago um julgado do TRF da 4ª Região que concedeu a um homem portador de esquizofrenia o benefício de prestação continuada ou também chamado LOAS. Esse homem possui 37 anos de idade, é morador de Pinhão, no Paraná, portador de esquizofrenia e no mês de junho do ano de 2019 entrou na Justiça com uma ação requerendo o benefício de prestação continuada. Em primeira instância foi negado ao segurado esse benefício dizendo o juiz que a deficiência a que se refere a lei que estabelece os requisitos para concessão do BPC ou do LOAS é aquela deficiência em que a pessoa não pode tomar nenhuma decisão sozinha e necessita sempre do auxílio de uma terceira pessoa. Indignado, este homem recorreu e a 11ª turma do TRF da 4ª Região acatou o recurso concedendo ao mesmo o benefício. Segundo o relator do caso, a deficiência nos casos de BPC ou LOAS hoje não são mais avaliadas pela incapacidade laboral do segurado ou a impossibilidade de sustento. A deficiência ela é avaliada como uma restrição que a pessoa tem e que acaba causando a mesma um obstáculo para sua efetiva participação na sociedade, para que essa pessoa tenha uma participação de forma plena na sociedade. E o autor aqui, a molecha que o acomete, é um obstáculo sim para que o mesmo consiga uma inserção no mercado de trabalho. Então foi considerada uma deficiência. Além disso, o mesmo não tem qualquer tipo de renda, de fonte de renda e sobrevive de doações e ajudas de instituições públicas. Então o INSS foi condenado a implantar o benefício de prestação continuada para esse deficiente a partir do mês de dezembro de 2021. Antes da nossa próxima notícia, eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se você não se inscreveu, não perca mais tempo. A rede Previdência é o seu lugar. O lugar do advogado, do advogado previdenciarista, do estudante de direito ou até mesmo de você segurado que quer estar sempre por dentro das notícias. Então não perca mais tempo e faça a sua inscrição. Não esqueça, ative o sininho para que de segunda a sexta-feira o YouTube te lembre que tem Previdência hoje em 10 minutos, às 6 da tarde, o seu noticiário do direito previdenciário. O nosso próximo julgado vem do TRF da primeira região, onde um beneficiário do INSS foi condenado a devolução de valores pelo recebimento de má fé. Aconteceu que o INSS, ao revisar administrativamente um benefício também de BPC ou LOAS, como nós chamamos, constatou uma irregularidade no requisito financeiro do segurado. Então o INSS cancelou o benefício e ainda por cima requereu a devolução de mais de R$ 84 mil que foram recebidos indevidamente. Esse senhor entrou com uma ação na justiça, requerendo a inexigibilidade desse débito. Em primeiro grau, ele foi condenado a pagar e acabou recorrendo novamente, alegando que a culpa foi do INSS, que ao invés de dar ao mesmo uma aposentadoria por invalidez, concedeu um LOAS ou BPC. Assim, a Câmara Regional Previdenciária da Bahia julgou o recurso do segurado e acabou por manter a sentença. Segundo a relatora, esse idoso concorreu sim para toda essa situação, visto que ele nunca declarou ao INSS sua verdadeira fonte de renda. E ainda que ele sabia muito bem que o benefício recebido era benefício de prestação continuada, pois recebeu a carta de concessão que dizia lá expressamente o nome do benefício. E com todo o conjunto probatório, ficou claro que esse idoso nunca falou sobre sua real condição financeira, com medo que o INSS indeferisse o benefício. Então, manteve-se a condenação e o mesmo terá que devolver aos cofres públicos mais de R$ 84 mil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Se você gostou do programa de hoje, deixe seu like aqui para mim. Se você tem alguma dúvida, escreve nos comentários, que assim que eu puder eu respondo para você. E eu te espero aqui comigo na próxima segunda no Previdência Hoje em 10 Minutos. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!